Porque eu não quero entrar em briga política, porque não é a minha coisa, mas o que eu digo é o seguinte. Eu contei, tu vai te lembrar porque é a tua época. Tu perdia um jogo, aquele jogo duro, tu botou duas bolas no poste, tu sai xingando todo mundo. Tu ia pro radinho, ouvia o rec, ouvia o bosco, e vinha um dirigente e te dava uma explicação, que te dava uma esperança, tu saia dali com a certeza que o próximo jogo tu ia ganhar. Entendeu? Esses dirigentes que eu acho que estão fazendo falta. Alguém que entenda de futebol, que te deu uma... Não, eu tô falando em tese, eu tô falando com a Vale do Inter. Tem, eu vou te citar dirigentes pra ficar do lado do Grêmio, eu voltei o tempo. Rafael Bandeira do Santos. O futebol é atípico. O Rafael Bandeira, era uma aula, era uma aula. Tu ficava ouvindo ali, depois veio a geração de Kaká, o Fábio Koff, o Inter eu me cresci. O Balvé, quem ouvia o Balvé, o Balvé, o Inter perdia um jogo, era o juiz, era a diretoria, era todo mundo, menos o... ele te dava uma esperança, entendeu? Então hoje, quem fala é o treinador. O treinador é funcionário, velho. Desculpe, meninas. O treinador é funcionário. E funcionário tá no Grêmio hoje, amanhã tá no Inter, é o executivo. Eu sou a favor do executivo, precisamos, mas é a mesma coisa. O executivo hoje tá no Grêmio, amanhã tá no Inter, depois tá no Palmeiras, tá no Corinthians, ele é profissional. Agora, tu, eu tenho certeza que eu jamais vou ver a diretoria do Inter. O Verardi e o Grêmio faziam tudo sozinho, hoje tem 10 pra fazer isso aí. E ganhando 300 contos por mês, pelo amor de Deus. Quando eu pessoalizei, eles me irritam. Não, mas vem brincar aqui, eles me irritam.